sem link, vai ser uma ótima criptomoeda para você estar apostando no longo prazo, eu acredito que de repente ela faça até mais de 10 vezes para quem não conhece você quer que eu compartilhe a tela ou você quer compartilhar a tela? você pode compartilhar, eu não fiz nenhum slide, mas você pode compartilhar e a gente vai trocando uma ideia certo, eu vou pegar aqui, vou compartilhar a tela deixa eu abrir aqui compartilhando tela janela aí, abriu aqui deixa eu ir no CoinMarketCap então vamos na link a link, ela está sendo considerada um projeto bem promissor muitas pessoas acreditando que ela vai ser uma criptomoeda que vai sobreviver aí a próxima a próxima alta, né? dá sua opinião aí, Valéria fala pra nós aí sobre a Chainlink acredito que ela vai sobreviver e que a gente possa ver ela lá dentre as top 10 do CoinMarketCap é um projeto que eu gosto bastante, pra quem não conhece a Chainlink, ela trabalha com Oraclux, né? ela é uma rede centralizada de Oraclux e Oraclux, eles são fontes de dados que servem pra conectar contratos inteligentes com o mundo real então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de tokenização na rede Cardano e eu quero dizer pra um agricultor que eu vou ter que pagar 10 Cardanos se chover hoje ou se ventar demais como é que vai ser conectada essa informação? é através da Link que vai passar essa informação no mundo real para o contrato inteligente e poder fazer as coisas funcionarem e além dessa função da Link outra coisa que é muito importante que deveria ser muito utilizada hoje em dia é que ela serve também pra Proof of Reserve para as reservas das stablecoins então, se eu tenho uma stablecoin que é pareada ao ouro, por exemplo como é que eu vou saber essa informação? através da Chainlink você pode verificar se está pareada corretamente se está tudo ok então, hoje em dia eu acho esse projeto muito importante e eu vejo claramente esse projeto assim no top 10 do CoinMarketCap muito brevemente já chegou bem perto mas ainda não entrou no top 10 pois é uma coisa que me chama a atenção na Chainlink é a falta de concorrente um concorrente à altura dela a gente sabe que tem alguns protocolos que a Band Protocol é uma delas que tende a ser um oráculo para fazer esse mesmo papel da Chainlink e tem, galera comentem aí as outras também que são oráculos eu só conheço a Band Protocol sei que tinha uma outra que vocês tinham comentado numa outra live esqueci o nome agora bateu Alzheimer aqui vamos mas a Link uma coisa que me deixa bem à vontade com ela bem mais seguro é o mercado que ela tem olha só o volume de 405 milhões de dólares nas últimas 24 horas e por ela ser um dos principais oráculos do nosso mercado de cripto eu não sei se foi a primeira certo? talvez ela tenha sido a primeira não estou afirmando que foi mas geralmente os primeiros projetos que surgem com propostas assim eles ficam sempre visados bem lembrados na verdade nós temos vários exemplos a Ethereum primeira plataforma smart contracts mesmo com todos os problemas que ela enfrenta de escalabilidade ela é bem lembrada o próprio Bitcoin o Bitcoin tem um monte de criptomoeda que é muito melhor em quesito de tecnologia talvez em segurança não mas em quesito de tecnologia tem um monte de criptomoeda bacana a Decred que tem uma proposta de ser um Bitcoin também mais avançado e tal ela tem uma tecnologia melhor mas a gente sabe que o Bitcoin mesmo dos trancos e barrancos ele é uma criptomoeda que é bem lembrada por quê? porque foi a primeira criptomoeda a Dogecoin também primeira memecoin a Monero a primeira ou uma das primeiras a trazer privacidade para esse mercado de criptomoedas então eu acho que a Chainlink dificilmente ela vai perder uma posição nessa área em que ela está de ser um oráculo para quem não sabe a Valéria até explicou a blockchain ela é uma tecnologia inteligente e burra ao mesmo tempo porque a blockchain funciona ali toda armazena todas as informações segura descentralizada toda aquela parada mas ela não ela não consegue se comunicar com as informações do mundo real e muitas vezes essas informações elas acabam influenciando no mercado de criptomoedas e por isso que é precisa ter um oráculo para fazer a conexão com essas informações né tipo aquela parada da sei lá que aconteceu lá da Evergrande Evergrande saiu uma notícia de que a Evergrande não vai pagar ninguém vai sumir do mapa decretou falência e aí como é que a blockchain vai buscar essa informação vindo através do jornal nacional é através de um oráculo dessa informação vem através de um oráculo como a China Link então ela tem essa importância nessa área em que ela se propôs né vamos dar uma especulada aqui vamos aumentar aqui Valéria você acha que a China Link ela vai subir vai subir mais ou ela ainda cai chega a cair para depois fazer a sua o seu alvo olha como eu acredito que o Bitcoin ainda vai cair então eu estou confiante que a Link ainda possa cair junto na verdade vai acompanhar né se o Bitcoin cair a gente sabe que as altcoins geralmente tem um movimento de cair junto também em uma proporção até maior para depois quando se iniciar o Bull Run bater ali um 10x de repente uma coisa que é interessante da Link é que ela é muito nova ela foi lançada em 2017 foi o seu ICO então para quem pegou ali desde o começo já fez mais de 20 mil vezes nessa criptomoeda ela já já ganharam já tornou muita gente milionária e eu acredito que ainda pode tornar novas pessoas bastante ricas aí com esse projeto pois é eu vejo que a China Link né como você falou eu acredito também que o Bitcoin ele tem um potencial de cair né se o Bitcoin cair ele vai arrastar um monte de altcoin com eles com certeza vai vai vir Ethereum abaixo de mil vai vir um monte de criptomoedas mas eu eu vejo assim um preço né de que a China Link pode chegar eu até tinha anotado aqui ó de 3 a 4 dólares um preço aceitável para começar a fazer um preço médio é começar a fazer as suas compras as suas acumulações quando eu falo galera em fazer preço médio preste atenção não estou dizendo que para você vender a sua casa seu carro e sair comprando o troço eu estou dizendo aqui que é um momento em que a criptomoeda ela entra em uma boa zona de compra e aí você vai comprando aos poucos ó vou comprar essa semana eu comprei por imagina se a China caiu para 4 ó eu vou comprar tudo de uma vez só caiu para 4 você comprou aí depois ela cai para 3 aí você fica pô perdi perdi dinheiro aquele velho louco retardado lá me falou que era um bom momento de compra é um bom momento de começar as compras entendeu não é para sair comprando tudo cair de cabeça no negócio lá você entrar e sair fazendo aí o seu preço médio sei lá diariamente dependendo de como a grana entra para você tem gente que recebe diariamente uma grana tem gente que recebe semanalmente pessoas recebem quinzenalmente ou mensalmente e aí você vai fazendo conforme o que entra que aí você comprou a 4 caiu você não gastou toda a sua grana comprou a 3 caiu ali sei lá para 2 você não gastou tudo resumindo você segue comprando aí se você pegar toda a grana que você entrou e fazer um preço médio fazer uma média eu fiz 10 compras algumas compras em 4 outras em 3 e outras em 2 aí você faz uma matemática ali para fazer uma média você vai ficar ali o seu prejuízo vai ser amenizado porque você vai ficar no meio termo vai ficar ali seu preço sei lá vou chutar um valor aqui seu preço vai ficar em 2,50 3 dólares entendeu e quando a moeda subir você já começa a lucrar na parada diferente de você entrar em 4 dólares e com tudo e o troço despencar então eu acho que a China Link ainda vai entrar em um momento de compra eu acho que